Bom dia, pessoal. A gente vai tratar agora dos rinovírus, que se localizam aqui no grupo das viroses de trato respiratório. Coloquei aqui as principais, mas não contemplam todas, evidentemente. Então, eu tenho os rinovírus, os coronavírus, que vão ser assunto de uma aula especial mais pra frente, os paramixovírus, dos quais eu destacaria o parainfluenza, os pneumovírus e os metapenemovírus, e os influenza vírus, que sempre foram o grande objeto de atenção, mas que agora, por causa do corona, eles estão um pouquinho esquecidos, mas eles continuam sendo muito importantes pelo risco de causarem pandemias também. Então, a gente vai tratar dos coronavírus, dos rinovírus, que causam o resfriado comum. Então, aquilo que a gente conhece como resfriado comum, que é uma doença bastante branda de trato respiratório, especialmente trato respiratório superior, é causado, na grande maioria das vezes, pelos rinovírus. Embora eu tenha outros vírus que estão associados com esse quadro também. Quem isolou pela primeira vez os rinovírus foi o Wilson Price, no meio do século XX, aí nos Estados Unidos, na John Hopkins. E os rinovírus, onde é que eles se localizam dentro da taxonomia viral atual? Eu procurei pegar as últimas coisas que foram colocadas no site do ICTV, que é esse Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses. Tem o link aí embaixo que vocês podem acessar. E já está direto, justamente na página que tem as árvores ali de taxonomia, em que vocês podem verificar todos os vírus conhecidos ali. No caso dos rinovírus, o que a gente tem é, neste grande reino aqui, que é o chamado Riboviria, eu tenho aqui esse filo aqui, que é o Pisoviricota, e dentro desse filo eu tenho o que nos interessa, que é a família Picornaviridae. Essa família aí é a família que contempla os rinovírus. Então, se eu for aqui colocar algumas características desta família, ela tem muito vírus importante. Mudou bastante nos últimos anos, porque em 2006 tinham só cinco gêneros. Hoje são 64. E isso mudou em grande medida por conta da biologia molecular, que reclassificou uma série de vírus. O nome da família está aí, pico quer dizer pequeno, e RNA é de vírus RNA. Então, é um vírus bastante pequeno, em torno de 20, 25 nanômetros de tamanho. Só a título de comparação, os maiores vírus da área médica que interessam são os Pox vírus, que é o da varíola, tem 300 nanômetros. Então, esse é muito menor, é 10 vezes menor que o vírus da varíola. Eles são vírus não envelopados, com cápsio dicosaédrico. Isso confere a esses vírus uma resistência no meio ambiente muito grande. Então, é um ponto importante em termos de estrutura relacionado com a questão de sensibilidade e resistência ambiental. E essas são algumas das doenças que os vírus da família picorna causam. O resfriado, como a gente já comentou. A poliomielite, que é uma importante doença de sistema nervoso, que a gente vai discutir em uma aula posterior. Algumas doenças que dão em crianças, como o Koksaki, que é chamada doenças mão-pé-boca, que dá uma série de vesículas e feridas nas crianças. E eu tenho uma série de interovírus respiratórios, que também estão relacionados a quadros de doenças respiratórias. E aqui são os gêneros da família picorna viridae. Dá para perceber que não falta gênero aqui. Imaginem que a gente migrou de 5 para 64. Mas o que interessa para a gente é este gênero aqui, o gênero dos enterovírus. Os enterovírus, obviamente, têm as espécies, enterovírus de A até L, que são vírus que têm a capacidade de se multiplicar em enterócitos. Por questões moleculares, se incluiu aqui os rinovírus. Apesar deles não se replicarem em enterócitos. Então, assim, é algo que até parece meio incongruente, mas o critério maior aí foi os critérios moleculares, não o local de replicação. Então, eu tenho aqui embaixo as três espécies que nos interessam de rinovírus. Elas estão aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui o... Então, rinovírus A, B e C. E, como eu falei, o resfriado comum é a grande doença provocada pelos rinovírus. E, assim, se estima, né? Porque, como a gente não faz o diagnóstico em toda a pessoa que tem uma infecção respiratória viral, existem algumas estimativas com base em alguns trabalhos. Mas se acredita que mais da metade dos casos de infecções respiratórias virais sejam causadas por rinovírus. Então, a gente tem aí uma doença que não é tão importante em termos de letalidade, porque ninguém morre por conta de resfriado. Então, é uma doença que é branda, que é autolimitante, ou seja, as pessoas se curam sozinhas, mesmo que elas não façam nada. Então, nesse sentido, ela não tem importância pela gravidade. Ela tem importância pela prevalência. Eu tenho muito resfriado. E a gente vai ver alguns dos motivos ao longo da aula. Um ponto importante, que, aliás, é importante para qualquer doença respiratória, que a gente está vendo isso para os coronavírus. Parte das pessoas que se infectam não desenvolve a doença, então fica assintomática, mas é capaz de transmitir o vírus. Então, no caso dos rinovírus, em torno de 15% seriam assintomáticos. Eu tenho uma associação entre o resfriado comum e bronquite em crianças. Então, aí é um aspecto um pouco diferenciado, que aumenta um pouquinho a importância dos rinovírus, nos casos em que eles se associam com bronquites. Aparentemente, o vírus aumenta a responsabilidade bronquica, por exemplo, a alérgenos. Eu tenho pneumonia em pessoas que estão severamente imunocomprometidas. Isso é uma coisa mais rara, mas pode acontecer, e aí é uma importância diferente também. E algo que a gente encontra com bastante frequência na literatura é uma piora nos sintomas de asma e DPOC em virtude de rinovírus. Então, eu tenho a questão da asma, que é um quadro à parte, e quando eu tenho o resfriado associado, parece haver uma correlação na piora dos sintomas. Então, existe muito artigo relacionando as duas coisas na literatura, entre rinovírus, o resfriado comum, e esse agravamento, principalmente de casos de asma, embora seja citado também que o DPOC piora. Aqui alguns dados para ilustrar essa importância. Alguns autores dizem que 80% das crises de asma em crianças estavam associadas com isolamento de rinovírus. Os casos de agudização de asma também estão relacionados com isolamento de rinovírus. E, por fim, um dado adicional, a gente viu que antigamente tinha uma espécie só, agora são três espécies de rinovírus, e a que está mais relacionada com esses casos de asma é o rinovírus C. Então, como a gente tinha comentado aqui, eu tenho as infecções de trato respiratório, autolimitantes, é a maior causa de resfriado comum. Os sintomas de resfriado são aqueles que a gente já conhece, especialmente nariz escorrendo, nariz entupido, tosse, dor de garganta, um pouquinho de dor de cabeça, mal-estar, mas são sintomas muito brandos, e muito, eventualmente, febre e calafrios. Dá para perceber que com esse tipo de sintoma não é possível fazer inferência de que é um rinovírus. Por quê? Eu tenho um monte de outros vírus respiratórios que podem causar sintomas semelhantes, como é o caso dos enterovírus, os coronavírus, os adenovírus, parainfluenza, e os paramixovírus. Então, tem muito vírus aí que dá sintomatologia muito semelhante. Outras características aqui dos rinovírus, eles são sensíveis a pH ácido, diferente dos enterovírus, que não são, e eles se replicam mal em temperaturas acima de 33. Isso aqui é uma coisa que restringe as infecções por rinovírus ao trato respiratório superior. Hoje em dia, isso está sendo muito questionário, porque tem autores isolando o rinovírus de trato respiratório inferior. Então, está se questionando muito esse conhecimento consagrado que a gente tinha a respeito dos rinovírus. Aí é o que eu acabei de falar sobre trato respiratório superior. E aí uma partezinha de imuno, para temperar um pouco a raula. Está certo? São só algumas informações rápidas. Os rinovírus, a gente tem mais de 100 sorotipos de rinovírus. Ele é um vírus que acaba sofrendo uma espécie de deriva antigênica. Então, você tem circulando por aí uma variedade muito grande. A imunidade contra ele, apesar de ele ser um vírus parasita intracelular obrigatório, a imunidade importante vai ser a produção de anticorpos, especialmente IgA e IgG. E aí uma má notícia. A imunidade adaptativa que a gente produz contra ele, ela é transitória. Então, independente dos sorotipos diversos que existem, a imunidade para um determinado sorotipo, ela tende, com o passar dos meses, a decair. Então, a gente poderia sofrer uma reinfecção exatamente pelo mesmo vírus a partir do momento que o meu título de anticorpos caísse abaixo de um certo nível. Então, a gente não tem uma imunidade sustentada, que é algo que a gente encontra em outras doenças, como, por exemplo, febre amarela, que você toma a vacina uma vez e consegue manter um bom título protetor atualmente pela vida inteira. Aqui não. Aqui a imunidade para os rinovírus declina muito rápido. E um outro aspecto imunológico muito interessante é que, assim, a gente vai ver na replicação que os rinovírus usam as glicoproteínas ICAM-1, que a gente encontra, por exemplo, em endotélio de vaso, para ajudar na adesão de neutrófilo. Ele usa justamente essas moléculas para conseguir penetrar nas células. Quando a gente começa a reagir a uma infecção viral, existe liberação de citocinas inflamatórias. E existe um aumento de expressão dessas ICAM-1. Então, a gente, na verdade, à medida que a gente combate o vírus, a gente está ajudando o vírus. Ele foi muito engenhoso em termos de processo evolutivo. Então, eu aumento a porta de entrada dele à medida que eu estou inflamando e tentando combatê-lo. Esse é um dado curioso relacionado à imunologia. Aqui é uma imagem do vírus. E esse aqui é um esquema mostrando as proteínas que fazem parte dele. Ele é composto de uns pentâmeros que têm protômeros com quatro proteínas. VP1, VP2. A VP1 está aqui. VP2, VP3, VP4. Eu tenho uma outra VP, que é essa que está associada ao genoma, que se chama VPG. Então, o pentâmero tem cinco unidades com essas proteínas aqui. E o que tem de mais importante é essa VP1, que é a proteína que ele vai usar para fazer a absorção viral. Como a gente sabe, é justamente a absorção viral que explica a suscetibilidade celular. Então, é sempre um ponto importante a gente saber qual que é a proteína que ele vai utilizar para fazer a absorção. Qual que é o contra-receptor, qual que é o anti-receptor. E aqui é um esqueminha que eu fiz para ilustrar como é que as coisas se dão em termos da replicação dos rinovivos. Coloquei aqui as células-alvo, células epiteliais, endoteliais e fibroblastos. Coloquei aqui um esqueminha da molécula de CAM1, que é uma molécula usada para fazer adesão entre células, em que o vírus se adaptou para usar isso como a fechadura pela qual ele vai abrir a porta. E o vírus tem a VP1, que é o contra-receptor, que vai se encaixar aí. A coisa se dá, pegando em termos mais moleculares, dessa maneira aqui. Eu tenho a ICAM e ela se encaixa aqui no sulco da VP1. A VP1 tem uma fenda e a ICAM se instala nesta fenda aqui. Então, eu tenho a ligação receptor contra receptor. Com isso, eu tenho uma endocitose do vírus, como está sendo mostrado aqui. Ele é colocado para dentro. E, a partir daí, eu tenho uma alteração na estrutura. Ele coloca para dentro da célula o ácido nucleico dele, que é o RNA viral, nesse caso aqui. Esse RNA dos rinovírus funciona como se fosse um RNA mensageiro. Ou seja, ele é uma fita positiva. Ele pode passar direto pelos ribossomos para síntese de proteínas virais. Então, eu vou ter todo aquele processo de síntese de componentes virais. Eu vou ter a montagem, na qual aquela proteína VPG é importante. E, depois, eu vou ter a montagem dos vírus. Aqui é um detalhe. Se a gente tiver genoma purificado sem o cápside, eu consigo infectar uma célula. Então, depois da montagem, o vírus sai e aí ele tem um ciclo lítico. Então, ele rompe a célula. Vou ter lise celular, justamente para ter a liberação dos vírus. E o que se tem é que ele produz muita partícula. 100 mil partículas por célula. Se vocês imaginarem isso multiplicado por um vasto número de células, dá para imaginar a quantidade de vírus que é produzida a cada infecção. Isso em si não é muito diferente de muitos outros vírus. Os vírus têm uma dinâmica de multiplicação de produção de muita partícula viral. O que chama mais atenção aqui, e eu acho que é uma coisa que se destaca em relação a qualquer outro vírus, é isso aqui. A dose infectante dos rinovírus é baixíssima, extremamente baixa. Então, tem autor que diz que uma única partícula é capaz de infectar uma pessoa. Isso torna o contágio extremamente fácil de uma pessoa para outra. A gente sempre tem, em termos de dose infectante, uma certa quantidade mínima para conseguir estabelecer a infecção e a doença em um outro hospedeiro. Então, a gente sabe disso. A gente viu isso com outros micro-organismos, como, por exemplo, salmonella, em que eu preciso de 5 mil salmonellas. Chigela, que eu preciso de 200. Mas aqui, nesse caso, eu preciso de poucas partículas. Como ele tem uma progene muito grande e ele precisa de pouco para produzir a infecção, é muito fácil o contágio de uma pessoa para outra. E aí, por fim, o diagnóstico laboratorial, que é uma parte importante de qualquer doença infecciosa. No caso do resfriado, como ele é uma doença branda, que não tem letalidade, frequentemente o diagnóstico acaba sendo clínico. Então, o conjunto dos sintomas faz a gente acreditar que é uma doença respiratória viral com sintomas brandos, que envolvem principalmente trato respiratório superior e não se faz o diagnóstico, que seria, de outra forma, laborioso para o emprego de técnicas de imunodiagnóstico ou moleculares. Então, a gente acaba não fazendo o diagnóstico de resfriado na prática médica. Então, por isso que a gente não tem muito o que falar aqui. Em termos de pesquisa, sim, você tem como fazer a identificação até para ter esses dados de prevalência de infecção respiratória. E com relação a tratamento, a gente tem basicamente só o tratamento sintomático, justamente por não ser uma doença grave, por não ter letalidade importante. Então, a gente tem tratamento sintomático, embora existam algumas drogas que não são prescritas, como o pleconario e uma série de outras drogas afins que agem na própria partícula. Eles se ligam naquela fenda do VP1 e eles impedem o desnudamento viral. Então, o vírus consegue até absorver, mas ele não consegue, aparentemente, desnudar para liberar o ácido nucleico. Então, eu bloquearia a reprodução viral. O que se tem na prática? Essa droga parece que ajudou muito pouco em termos de curso da doença. Apesar de ter esse efeito comprovado, não tem um efeito prático que justifique o emprego. O que a gente pode pensar em casos em que eu tenho pacientes severamente imunocomprometidos com infecção por rinovírus ou, eventualmente, crianças que têm asma, a gente pode pensar que o tratamento é mais pertinente. Mas nas pessoas comuns, não. Então, essa aqui não é uma doença que chame a atenção pela gravidade, exceto em casos especiais. Então, com isso, a gente encerra essa parte do rinovírus, que ela é bastante curta e bastante sintética. E, em seguida, tem uma testagem e a discussão disso na aula síncrona. Tá ok? Até lá, gente! E aí E aí